O jogo foi no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O famoso PV e a equipe piauiense, que teve bons momentos no jogo, acabou cometendo falhas graves no sistema defensivo, para ser goleado por 5 a 0. Vejam aí o primeiro gol. Os dois zagueiros do centro, o Leandro e o André, furaram e a bola passou livre para Siloé fazer 1 a 0. Depois o goleiro cearense fez uma grande defesa e na sequência outro gol do time cearense, através de Bil, numa arrancada desde o meio-campo. E o terceiro gol vai estar, defesa completamente aberta. Marcou o gol, Camatar, lateral direito, número 2 da equipe Alencarina. 3 a 0 no primeiro tempo. No segundo tempo, pênalti aí, foi agarrado o jogador do Ceará. O árbitro, o Pernambucano, marcou, Bil, fez a cobrança e aumentou para 4 a 0 no começo do segundo tempo. 4 a 0, Ceará. E ainda tinha mais um gol para o time cearense, para completar a goleada de 5 a 0. Jonathan foi o autor. Ele havia entrado poucos instantes, depois marcou. Completando, então, 5 para o Ceará, 0 para o Flamengo. O time rubro-negro perdeu 2 na Copa do Nordeste. A classificação do grupo do Flamengo ficou sendo a seguinte. Na liderança, o Sampaio Corrêa do Maranhão, 6 pontos. Ceará 3, vitória da conquista 3 e o Flamengo com 0 ponto. Em último lugar. Vamos aí, a próxima rodada. A próxima rodada. Quarta-feira, jogão em São Luís do Maranhão, Sampaio e Ceará. E na quinta-feira, vitória da conquista em Flamengo, em Iléus, no estado da Bahia.